E aí É mais uma postagem E acesse o nosso site Eli Correia Oficial Eu peço que vocês conheçam realmente o nosso site Tem ali o Espaço Turismo Tem ali o Maga Eli Tem os cursos, os melhores cursos Para você encontrar um caminho na vida E mais ainda O Espaço Mulher É o site elicorreiaoficial.com.br E no canal Youtube, Eli Correia Oficial, o canal da saudade Agora Mais uma história que a vida Escreveu O amor E o HIV Tudo começou na escola Onde eu estudava Eu sempre fui uma garota muito extrovertida Brincalhona E amiga de todos Eu adorava estar sempre junto com meus amigos e amigas E foi nessa mesma escola Que eu acabei conhecendo Uma pessoa Um garoto muito bonito Chamado Caio E logo de cara Me identifiquei com ele Pois ele era igual a mim Também divertido Extrovertido E logo acabamos fazendo uma amizade muito bonita E até aí Tudo era apenas uma amizade Até aí Acontece que houve no colégio Um remanejamento das turmas E Caio foi colocado na mesma classe que eu Até então Ele estudava em outra classe Nós nos conhecíamos Mas ele estudava em outra classe E foi a partir desse momento Que ele passou a estudar na mesma classe Que eu percebi que eu estava Completamente apaixonada por ele Pois bastava ele se aproximar de mim Que o meu coração só faltava sair pela boca E era uma sensação Que eu jamais tinha sentido antes Alguns garotos do colégio Já haviam me convidado para ir ao cinema Passear no shopping Eu cheguei até a ficar com um ou outro Mas nunca eu havia sentido O que eu estava sentindo por Caio Eu sabia que Caio estava me paquerando Mas eu dava uma desentendida Só para fazer charminho Mas um dia Ele acabou me chamando Para andarmos de bicicleta No parque do Ibirapuera Eu aceitei E foi ali No Ibirapuera Que o que eu mais queria aconteceu Caio me abraçou Caio me beijou E me pediu em namoro E claro que eu aceitei Lógico Eu estava vivendo o meu sonho mais lindo Caio me tratou com tanto carinho Sabe? Um doce de pessoa Meus pais se encantaram com ele Quando o conheceram Caio e eu Tínhamos a mesma idade Dezesseis anos E foi em uma viagem que fizemos Para Campos do Jordão Acompanhados dos pais de Caio Que tudo aconteceu Era mês de junho O frio em Campos do Jordão O frio estava de rachar Estávamos em um chalé Que os pais de Caio Haviam alugado Para passarmos Aquele final de semana Justamente Para curtirmos o frio Curtirmos aquele frio E os pais de Caio Queriam sair à noite Queriam ir a um restaurante Só que eu e ele Preferimos ficar No chalé Assistindo um filme Aliás Aquela era A oportunidade De ficarmos Sozinhos Os pais insistiram Para que fôssemos juntos Não Nós preferíamos ficar Assistindo um filme E eles foram então jantar E tão logo Os pais de Caio Saíram Que ele e eu Olhamos um para o outro E sentimos Que tudo poderia acontecer Era a hora E aconteceu A nossa primeira vez O nosso primeiro momento De amor Eu estava totalmente certa Do que estava fazendo Eu queria Eu amava Caio E sabia que ele também Me amava e muito E foi Naquela noite De amor Simplesmente Um sonho Tudo aconteceu Conforme eu sempre imaginava Em um lugar bonito Em um clima romântico E com a pessoa Que eu queria Que eu amava Só que foi Nessa mesma noite Que eu descobri Algo terrível Sobre Caio Eu jamais Tinha desconfiado Aliás Nunca desconfiei De nada Nunca Me passou pela cabeça Se eu não visse Aquilo com os meus Próprios olhos Fui tomar Banho Depois que fizemos Amor E quando eu saí Do chuveiro Eu vi Caio Com uma seringa Na mão E quando ele me viu Ele me disse Que mais cedo Ou mais tarde Eu iria descobrir Ele me contaria Sobre aquilo E que só não havia Me contado antes Pois tinha muito medo Que eu o deixasse Caio Usava drogas Injetáveis Eu fiquei Eu fiquei Sabe quando você Fica assim Paralisada Eu fiquei Completamente Paralisada Desesperada Nunca imaginei Que ele usasse drogas Conversamos muito Ele me disse Que usava aquilo Já Há quase um ano E que desde Quando havia me conhecido Estava lutando Para largar o vício Pois agora Ele tinha uma razão Muito importante Para largar as drogas Ele tinha uma razão Muito importante O amor Que eu representava Para ele E nunca Ninguém havia Desconfiado de nada Quer dizer Não era só eu Ninguém Nem os pais dele E ele me implorou Para que eu não contasse Nada a seus pais Pediu para que Eu apenas o ajudasse A deixar o vício E eu disse então Que ele poderia Contar comigo Desde que ele também Se esforçasse Para largar aquilo Eu não sabia Se era certo Não contar nada Aos pais de Caio Aquilo era uma coisa Muito séria Mas por amor a ele Eu resolvi manter Aquele segredo Aquele meu compromisso De não dizer nada De não falar nada E me dediquei ao máximo Para ajudá-lo A deixar o vício Caio não usava Aquilo todos os dias E eu percebi Que não seria Tão difícil Desde que ele Se esforçasse um pouco A largar as drogas Foram alguns meses De luta Eu sempre dando O meu apoio Sempre Eu o incentivava A deixar realmente O vício E como se fosse Um milagre Eis que Caio Resolve então De vez Largar aquela porcaria Eu não acreditei Eu fiquei tão feliz Quando ele disse Eu me sinto Em condições agora De dar um basta Por incrível que pareça Ele nem chegou A ter aquelas crises De abstinência Que a maioria Dos drogados tem Caio resolveu Apenas colocar Uma pedra Em cima daquilo Daquele assunto Enterrou aquilo E as drogas Se tornaram Apenas um triste passado Em sua vida Depois disso O amor entre nós Solmenton Nosso namoro Seguiu em frente E agora Começávamos inclusive A fazer os nossos Primeiros planos Para noivado E futuro casamento Sonhávamos em nos casar Em ter filhos Caio Caio passou a trabalhar Com seu tio Em uma revenda De motos E eu sabia Que de agora em diante Não haveria nada Para atrapalhar o nosso futuro Um ano se passou Eu também comecei a trabalhar De recepcionista Em um consultório médico Caio e eu Chegamos inclusive A abrir uma caderneta De poupança Juntos Pois o nosso sonho De casamento Estava ficando Cada dia mais próximo Cada dia mais perto Mas Nem tudo saiu Como planejávamos Infelizmente Caio foi trabalhar Muito indisposto Passou muito mal Na loja de motos Onde ele trabalhava Teve uma febre Muito alta E foi levado Ao pronto socorro Lá Disseram apenas Que era uma gripe Muito forte Era uma gripe Que estava chegando Ele foi medicado E em seguida Liberado Quando eu soube disso A primeira coisa Que veio em minha mente É que Caio Havia tido uma recaída Havia voltado A se drogar Foi a primeira coisa Que Que apareceu Na minha cabeça À noite Eu fui para a casa Dos pais dele Caio estava deitado Muito abatido E quando ficamos Sozinhos A primeira pergunta Que eu fiz foi Se ele havia voltado A se drogar Foi a primeira coisa Que eu perguntei Você voltou a se drogar E ele então Jurou pelo nosso amor Que não Disse que jamais Ele faria uma coisa Dessas de novo Principalmente Por causa de mim Eu acreditei em Caio Senti que ele estava Sendo muito verdadeiro Comigo E eu fiquei Menos preocupada E pensei Aquilo só poderia ser Realmente Uma gripe forte No dia seguinte Caio já estava Bem melhor Foi trabalhar Normalmente E eu então Acabei ficando Muito aliviada Não havia o porquê De me preocupar De Caio ter voltado A usar drogas Só que na semana Seguinte Mais uma vez Caio teve o mesmo Problema Febre muito alta Dores no corpo E dessa vez Quando ele voltou Ao hospital Os médicos Decidiram interná-lo Para que ele Ficasse em observação E enquanto isso Fizeram alguns exames E através Desses exames Descobriram A causa Daqueles sintomas Que ele vinha sentindo Daqueles problemas Que ele vinha demonstrando E quando saíram Os resultados Quando os resultados Ficaram prontos E foram mostrados A nós O meu mundo Simplesmente Desabou Foi como se eu Tivesse caído Em um precipício Em um buraco Sem fundo Os exames Que os médicos Mostravam ali Apresentavam ali Os exames Apontavam Que Caio Era portador Do vírus HIV E mais um exame Foi pedido Para a confirmação Mais um exame Foi pedido Tipo assim Contra a prova E o resultado Mais uma vez Foi positivo Realmente Ele havia adquirido O HIV Naquele mesmo instante Eu sabia Que aquela notícia Era a pior Era pior Do que eu imaginava Pois se Caio Estava contaminado Com o vírus da AIDS Com o vírus HIV Eu provavelmente Estaria também Nós tínhamos Um relacionamento Normal Com frequência Nós fazíamos amor Ninguém conseguia Acreditar naquilo Como Caio Com HIV Os pais de Caio Não se conformavam Com aquela Com aquele diagnóstico Com aquela notícia E sem acreditar A primeira reação De todos Da família de Caio Especialmente A sua mãe A dona Clarice Foi me culpar Como se eu Tivesse Contaminado O filho O Caio Ela me humilhou Me chamou de nomes Que eu jamais imaginei Que eu veria de alguém E todos Se colocaram Contra mim Até que Caio Contou a verdade Disse que usou Drogas Durante um período Drogas injetáveis E disse que Na verdade Eu era Uma vítima Dos seus atos E não aquela Que todos Estavam Acusando A de ser A responsável Pela contaminação Dele Eu era Uma vítima Ele falou pra mãe E falou pra todos Foi terrível Foi como se O mundo Tivesse acabado Para todos Eu acabei também Fazendo o exame Eu também acabei Me submetendo Ao exame Porque nessas alturas Há aquela desconfiança Eu mesma Provavelmente Não sei Sei lá O choque De que Caio Estava com HIV E eu E eu E agora Então acabei fazendo Também O exame E o resultado Quando chegou Aquela Aquela expectativa Minha Da minha família Agora sou eu Que estava Um tanto tensa Nervosa Porque Caio Comprovadamente Com HIV Eu que tinha Um relacionamento Aberto com ele Agora preocupadíssima E quando chega O resultado O meu resultado Os exames prontos Tensa Nervosa O médico Olha bem pra mim E fala Você também Está contaminada Com o vírus HIV Se o meu mundo Havia caído Quando eu soube Da contaminação De Caio Embora eu já Estivesse preparada Mas quando você Tem ali Na tua frente O exame Quase que esfregado Na sua cara Você também está Eu confesso Que eu Eu queria Sumir Eu queria Desaparecer Caio Queria saber A todo custo Se eu estava Contaminada Ou não Mas eu Eu não Eu não sabia Se deveria Dizer a verdade Na situação Em que ele se encontrava Na situação Em que ele estava Se eu deveria Contar a verdade Ou não Ou apenas Ficava pra mim Só que De tanto ele insistir Eu acabei contando Que também Estava Com HIV Porém Eu falei pra ele Nada vai mudar Entre nós Meu amor Nada vai mudar Entre nós Nada O meu amor Por você Vai continuar O mesmo E a partir de agora Nós vamos lutar Juntos Existem muitos Remédios Existem Coquetéis Nós vamos lutar Juntos E vamos ter uma vida Uma vida em comum Tenha certeza Caio Não se desespere Vamos lutar Juntos Com muito amor Pela nossa vida Só que Caio Não suportou Aquilo Não admitia Aquilo Pra ele Foi demais Saber Que estava doente E que havia passado A doença Pra mim E naquela noite Em que todos Dormiam Menos Caio E na madrugada O silêncio Foi interrompido Por um estampido Por um tiro Muito forte Todos acordaram Em desespero O som Daquele tiro Havia saído Do quarto De Caio E quando Abrem a porta Caio Já estava Morto O grande amor Da minha vida Deu fim A sua vida Aumentando Ainda mais A dor De todos Especialmente A minha Convivo Convivo Com essa doença AIDS HIV Há 15 anos Tenho uma vida Praticamente normal É claro Que tenho muitas restrições Procuro seguir A risca Todas elas Tomo muitos medicamentos Especialmente Especialmente o coquetel E às vezes sofro Com efeitos colaterais Muitas pessoas Inclusive os pais De Caio Me perguntam Se eu guardo Alguma mágoa Algum rancor De Caio Por ele ter me passado O HIV Eu respondo Eu respondo Que não Eu nunca tive Ódio De Caio Nunca Jamais Tive qualquer Mágoa Por isso E na verdade O que eu sinto É um vazio Enorme Por ele ter Colocado Fim A sua vida E não ter Tido a coragem De lutar Comigo Para vencermos Juntos Nessa vida Pois assim Como eu estou Aqui Hoje Levando uma vida Praticamente Normal Ele poderia Estar ao meu lado E juntos Estaríamos lutando E vivendo O nosso amor Independente De estarmos Com o HIV Ou não Caio Foi uma pena Foi uma pena Que você Tenha feito O que fez Que pena Poderíamos Estar juntos Vivendo A nossa vida Mesmo Com o HIV Mas estaríamos Vivendo Com toda Certeza Felizes Aliás Recentemente Eu li uma matéria Em uma reportagem Que dá conta De que a vacina Contra O HIV Está bem Próxima Fiquei muito Contente Fiquei muito Feliz E peço A Deus Que ajude Realmente Que os cientistas Cheguem o mais Rápido possível A realização Desse bem Que será Para milhões De pessoas A vacina Contra O HIV Esta é a minha História História Que a vida Escreveu Que saudade De você O amor E o HIV História Do canal Youtube Eli Correia Oficial Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto